Três filhos lindos, um de quatro anos, outro de dois anos e o bebezinho de seis meses. As crianças e a mamãe agora estão em paz. Faz quatro meses que Dona Márcia saiu de casa, depois de mais uma briga com o marido. Durante o tempo em que ficou morando com ele, sofreu muito. Já sofri muito, né, então eu prefiro ficar só com os guris. E ele já me batia, batia nas crianças, então eu já vejo que não dei mais jeito. Dona Márcia já pediu uma medida protetiva contra o marido, que aliás não pagou nada até agora de pensão. Ela trabalha como auxiliar de limpeza em um supermercado, ganha salário mínimo. Dona Márcia alugou uma edícula no bairro Copa Vila 2, paga 400 reais por mês, só que o aluguel está atrasado há dois meses e no momento falta dinheiro até para o básico. Estou precisando de fralda, leite, cesta básica, aí eu estou devendo dois meses de aluguel, eu também, para pagar tudo assim sozinha também não tem como, eu queria uma ajuda, né, pelo menos se ele me ajudasse, o tatá me ajudasse. Para poder trabalhar, Dona Márcia gasta 600 reais por mês com uma babá para cuidar das crianças. Outro fator que poderia ajudar Dona Márcia é conseguir a vaga para as crianças em e-mês. Ela já foi atrás, mas até agora nada? Não, não saiu nenhuma vaga ainda. A senhora foi atrás onde para conseguir? Eu fui na defensoria e na semédio. E falaram o quê? Falaram só para aguardar eles, ligar para ver onde ia sair a vaga, né. Dona Márcia vai se virando como pode. Ela é guerreira, mas neste momento precisa de reforço na luta para não passar fome e não ser despejada.